Blue Space Blue Space Pode aplaudir Mariana Godói Aplausos, gente! Mariana Godói, estamos começando mais um programa pela sua rede azul de televisão Aplausos! Fantastada do Coca-Cola da Mariana, né? Então nós vamos começar um programa tranquilo Queria agradecer as caravanas de Santana! Rio de Janeiro! São Paulo! Nova Iorque! Deixa pra lá, Nova Iorque, o que queria agradecer? Aqui estamos com o nosso programa ao vivo que se chama Tudo Improviso A gente vai rapidinho para começar e voltamos dentro de 15 minutos com muitos aplausos! Já estamos de volta! Aplausos! 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 Lembrando que o nosso programa era um trio, mas virou um quarteto. Nós temos uma, duas, quatro pessoas participando desse programa. E a grande vencedora hoje leva um grande trem aqui no nosso time, se vira do lado delas. Não dá uma doença, não quer votar? Olha, não é uma culpa não, hein? Fica aí perto das duas. E cá chega, e cá chega, e cá, o que você tá vendo? Vai, 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 vai. Olha, agora que, então, Simone, Simone, Simone e Sueli, estão participando aqui do Tudo Improviso, e já vamos começar o programa com os aplausos ao delírio dessa plateia maravilhosa. O senhor, não, só queria dizer uma coisa, eu não faço problema, tá? É, e o cultivamento, olha, gente, o que parece aquelas bruxas, ó. Vamos, então, e o primeiro, primeiro quadro é, vocês vão vir aqui no microfone, tudo muito rápido, que não se programa ao vivo. Ah, esse aqui tá... Meu nome é Mariana Gondói. Luciana! Vamos lá, a primeira pergunta é só entrar no microfone e responder o que não dizer em um velho. Vamos! Parece que ele tá se ouvindo. Ele morreu, sim. Será que ele morreu e bebeu 10 reais? Tomava o cula. E chega, é isso! Quero mais animação na cara de vocês. Meu amor, eu não te trago. O que dizer no velório? Por favor, é um beijo para ir com Deus. Olha, Mariana Gondói. É o chuvete. Vamos pro próximo quadro. Nesse primeiro momento, eu achei fraquíssimo a sua corrente. Então, agora... Eu sei quem matou. Quem? Cuida da nossa ficha. Outro tempo. Vamos mudar. Então, agora, o programa é tudo improviso, amigo, essa plateia maravilhosa. Já que quer o seu lanchezinho, não? Sim! Também hoje, não? A vida tá difícil. Então, eu quero cada um de vocês, é interpretação. Eu quero que vocês venham à frente, nós vamos fazer assim, olha. A mulher grávida descobre traição e refere-la a ser lésbica. Primeiramente, em... Ai, não! Ela já tá ganhando, ela já tá ganhando, ela veio grávida. A outra tá gestante. E você tá com um aperto no acentuco, né? Vamos lá? E nesse... Já vai respirar, esse ciclo vai parar na maestral. Ela é silvada. Então, tá começando... Em... A mulher grávida, ela vai ficar no... A mulher de cá no... A mulher vai fazer senão que recito. Gente, interpretação. Vamos lá! Tá dando casque. Olha, o João... Merro, merro e tá bom. Você tá grávida. Eu sou o seu marido, tá? Vai lá Vamos, gente O tempo é o bebê que vai sentar só você Vamos lá Primeiro que estava, vai Valendo Maria Menonça Você está embarassada E eu estou de mil Estou Prenha Meu amor, em que língua é essa filha da puta? Eu sou o seu marido e eu entro, gente Mamã Ela é extra vestida Eu estou encomendo Eu queria Parar pra Mariana do Gói Mariana do Gói não é Mudou Em nome do estilo Faz um novo Vamos Vamos, gente Eu não sei Prenhar esse Mestre de praxar E você Eu falo com você Ô, esse menino Tu foi pra falar Onde foi Esse bicho que está aí Tu está E qual eu sei, né? Tu quero dar o amor Ter mulher Tenho meu tabaco Eu acho que eu estou puxuda Continua Continua Aí Mundo de idioma Ah, sabia que você ia ganhar essa Eu quero saber a aula de tal vez pianismo, hein? Vai, Mariana do Gói Qual é o outro? Ele é em japonês Conecto Conecto E já coletivo Eu não moro O chico Sassi Mara Sassi Mara Sassi Mara E ele se inaugurou Oriente No Piccual No, não. Dissini o quê? Só que não se... Só que não se... Só que não se... Não, não, não. A chua é? A África... A porra na tata, a porra não? África do ar, oi? Marcinho da filha... Marcinho da filha... Marcinho da filha... Vamos para o árabe! Nossa, é uma risca! Olha a risca que é borrada no livro! Uh! Ischalá! Não sei! Então, como já estamos, vamos agora para outro tema! A galera! O que está vendo? A galera da bobói! Quem está vendo? A paga! A galera da bobói! A galera da bobói! O que eu vou ver? Lá para o cronovelo! É... Vai dar uma vez, o microfone vai e já vai sair o resultado! 3 dias que você já voltou em uma relação sexual! Eu nunca passei cheque! Vai passando rapidinho, só vai dar na bola! Sou gostosa pra caramba! Falei! Só vai dar uma vez! Eu nunca tenho um buba de papá! Nossa! Que bozão o Gilberto! Então eu acho que não vou aguentar! E o Bete tá todo pedindo um filmófilo. Que bom, gente, bom. Às vezes à frente aqui o público vai ver como as programas é o filme. Aplausos para o Simone. Obrigado, João. Silmaria. Obrigada. Pulte da Ana Marteira. Obrigada. Pode entrar. É a música. Já tive mulheres. Aplausos, gente. Nossa, eu já posso... Olha, gente, eu tô me sentindo muito bem externo. Não vai cantar nada, sabe? Não vai cantar nada. É. Você é o legal no dinâmico. Aplausos, gente. Nós vamos rapidinho pro comercial. Vamos ter uma atração. E daqui a pouco vocês vão voltar com a primeira beleza. Aquela limpeza que vocês já vão aplaudir. Lösou o próximo motivo. Não vai cantar nada. E aí o maro prazer. A CIDADE NO BRASIL